É isso aí galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é Rodrigo Nogueira e vamos para mais uma tomada aérea fantástica. Dessa vez estamos aqui na divisa de Bahia e Alagoas, isso mesmo, conforme vocês estão vendo aí, ponte sobre o rio São Francisco, extensão 240 metros galera. De uma oportunidade quero mandar um abraço para o meu xará, Rodrigo Barbosa, é isso aí, lá da cidade de Maravilha, em Alagoas, esse cenário fantástico galera, que vocês estão vendo aí, é realmente show de bola cara, essa ponte é a ponte Dom Pedro 2, beleza galera? Fica sobre as águas do rio São Francisco, na BR-110, já na junção com a 423, precisamente na divisa de Bahia e Alagoas, conforme vocês estão vendo aí, show de bola galera, show de bola realmente é um cenário magnífico, é o seguinte pessoal, os primeiros municípios são Paulo Afonso e Delmiro Gouveia, beleza? Ou seja, você que está na Bahia, que está entrando no sentido Alagoas, você terá Delmiro Gouveia como o primeiro município do estado alagoano e você voltando para a Bahia, o primeiro município será Paulo Afonso. É realmente fantástico, que águas lindas pessoal, é o cânion do Velho Chico, essas águas aí, já é posterior, o trecho represado da Chesf, Companhia Hidrelétrica de São Francisco, localizado nesse município fantástico, vocês podem ver lá na frente várias torres, tá bom? Não vou me ousar em ir mais à frente, porque tem muitos cabos elétricos e por medida de segurança, eu vou ficar por aqui pessoal, nessa região aí, fazendo essa tomada aí, que eu tenho certeza que está mais seguro dessa forma. É o seguinte, essa ponte, ela foi construída em 1958, no governo de Juscelino Kubitschek. Imagine a história galera, essa ponte metálica com essa pegada magnífica, ela também, sobre a estrutura metálica, possui aquelas brechas de dilatação, que por sinal, estão perfeitas, eu estou sempre fazendo a vistoria aí, a vistoria eu digo, não profissional, mas eu estou sempre compartilhando, filmando, mostrando a galera, a estrutura física dessa ponte, e eu posso afirmar aos senhores, que comparada a várias outras, essa daí, está em ótimo estado. E eu vejo a manutenção ser feita constantemente, inclusive em alguns vídeos atrás, eu já filmei, consegui captar o registro da manutenção preventiva e corretiva, nessa tão constituada ponte. Vamos aqui fazer a vista para a direita, temos ali uma água caindo ali, vocês podem ver. Deve ser água poluída, é óbvio, porque a parte do rio está lá atrás, naquele trecho lá, após a represa. E até então, eu já tive a oportunidade de estar próximo ali, daquele trecho onde está caindo aquela água, e tenho quase certeza que deve ser um braço de rio, com possível poluição. Mas enfim galera, é realmente fantástico, tá bom? Essa ponte, Dom Pedro II, ela tem 84 metros de altura, e ela é bem requisitada por essa galera de adrenalina, de aventura, quem curte o bungee jump, o rapel. E vocês podem ver essa galera caminhando aí, tá? Aí são turistas, inclusive conheci um deles aí, estavam vindo lá de Garanhuns, e aí estão fazendo expedição aí por todo o Nordeste, estacionado aí, e aí pararam aí para tirar alguns registros fotográficos, e é realmente fantástico. A BR-423 galera, tá bom? Da ponta para cá, aí inicia esse trecho da 423, a gente vai vindo para a esquerda aí, com calma, com paciência, estou utilizando a imagem cache, que fica armazenada no dispositivo smartphone, essa imagem não é a do cartão de memória do drone, porque me dá muito trabalho para editar, principalmente porque eu tenho pouco tempo nas estradas, pouco tempo no sentido de trabalho, tá? A nível rodovia, já tenho mais de 15 anos, mas tipo, eu vou para pousada, e aí é pouco tempo, porque eu tenho que planejar o dia seguinte, se eu pegar a imagem do cartão de memória, atrasa muito no momento de renderizar o vídeo, então eu pego esse vídeo aí, que é a imagem cache, que é mais rápido, mais leve, dá para editar de forma rápida, com isso postar brevemente o vídeo para vocês. Mas sempre que eu estou em casa com tempo, eu pego a imagem 4K, que fica no cartão de memória do drone. A BR-423, ela inicia em Caruaru, pessoal, é isso aí, naquela região ali, aí em seguida, ela vem direto para Cachoeirinha, Lagedo e Garanhuns, beleza? Vocês podem olhar, eu estou aí embaixo aí, show de bola, cara. E aí você vai cortando o trecho aí, o asfalto que foi feito, a substituição, e a gente vai sempre curtindo esse cenário magnífico. E aí você já na Grécia Lagoana, você segue direto para Delmiro Gouveia, e aí vem cortando mais um trecho curto aí, e você chega aqui nessa localidade, conforme estou mostrando a vocês aí, o asfalto que está bacana, a BR-423. Para algumas localidades da BR-116, aquele trecho ali de Ibó, já no extremo norte do estado da Bahia, do outro lado, tem umas cidades que você tem que cortar, tá bom? Aquele trecho. E aí eu estou sempre sugerindo para a galera chegar em Tucano, na BR-116, pegar a BR-410, rodar 38 quilômetros, para sair na 110, para então seguir direto, cruzando aqui a divisa de Bahia e Alagoas, justamente para evitar que você passe lá pelo perigoso trecho de Ibó, que todo mundo sabe que a fama não é das melhores, desde a década de 80, que é muito perigoso. E é isso aí. Para vocês, a BR-423, e mais uma vez, um abraço para Rodrigo Barbosa, o meu xará, inscrito no meu canal, residente de maravilha, Alagoas. É um cenário fantástico, pessoal. Realmente é muito bonito. Vocês podem ver vários fios, postes, torres, tá vendo, galera? Então, a distância, você não consegue enxergar os cabos, por isso que você tem que se limitar com a altura e distância, para evitar com isso, dano material e possível acidente com o drone, beleza? Ali é um inscrito, que ele me conheceu, ele, Rodrigão, você está filmando aqui e tal? Inclusive, tirei uma foto com ele, passei meu WhatsApp para ele, passei o adesivo do canal para ele, foi muito bom nesse momento. Ele estava almoçando ali perto, e ele me conheceu. E é isso aí. Aí é saindo da 423, tendo como o início aí, no trecho da ponte, a ponte Dom Pedro II, que divide os estados Bahia e Alagoas. E esse sentido que vocês estão vendo aí, é retrocedendo para a Bahia. Haja visto que eu iniciei a decolagem aqui, no estado de Alagoas, e é realmente um cenário fantástico. Eu estou aqui embaixo na ponte aqui, vocês podem ver, a extensão, extensão 240 metros. Estou aqui na placa, esse marco lendário. É isso aí, pessoal. Espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, feito com todo amor, e carinho. Tá bom? Compartilha com os amigos, com a família de modo geral. Volte sempre. Incentive esse projeto de grande utilidade pública. Me chamo Rodrigo Nogueira, e o meu canal é Rotas do Nordeste. Saudações, e até os próximos vídeos. Valeu!